Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Almeida? Hein? Eu preciso de um tempo, de um tempo pra colocar ordem na minha cabeça. Oswaldo. Por favor. Esquece as suas ameaças, esquece. Não vai cometer nenhuma violência. Se alguma coisa acontecer com o Carlos e ele acabar morrendo, você vai parar na cadeia, vai apodrecer lá dentro. E eu não quero isso pra você, meu amor. Eu não quero isso pra você.